O Vasco suspendeu a ação contra a 777 na Justiça por 90 dias e o associativo do clube, sob o comando de Pedrinho, continuará no controle da SAF até a próxima venda. O acordo e a relação cordial com a ACAP fizeram com que ambos entrassem em um acordo para que o clube suspendesse a ação na Justiça, que seria julgada no dia 11 de julho e foi adiada. A liminar concedida em maio se mantém intacta e com isso Pedrinho continua no comando do Vasco. Para resumir para você, torcedor, a 777 já não existe mais. Quem administra todos os negócios da empresa que comprou a SAF do Vasco é a ACAP, seguradora que emprestou bilhões de reais para a Josh e companhia. Ele já foi decidido internamente que eles não querem mais continuar no controle do conglomerado de clubes da antiga empresa e pretende vender todos eles nos próximos meses. A própria ACAP entrou em contato com o Pedrinho e informou que pretende negociar o Vasco. Inclusive, eles aceitariam valores abaixo do que a 777 vinha exigindo no mercado que atingia a casa do bilhão. O Vasco está no mercado em busca de um investidor que dessa vez apresente um projeto esportivo para o clube. Teve em vista que o presidente tem estruturado um organograma nesse sentido. A ACAP apenas quer recuperar o dinheiro que emprestou para a 777 e já teriam interessado na compra também. Por isso, eles estão topando ouvir todas as propostas possíveis. Essa relação entre eles e o Pedrinho fez com que o Vasco retirasse a urgência do processo na justiça e agora o Cruz Maldito terá uma certa paz nos bastidores para trabalhar. Tendo em vista que a ACAP não quer ter o controle do futebol, quer apenas vendê-lo. Inclusive, todo o acordado encontrado com a 777 está suspenso. A seguradora não fará aporte nenhum e até por isso o Pedrinho está à procura de investidores para potencializar a capacidade de investimento do Vasco. A ideia é concluir toda essa situação até o início da próxima temporada. O presidente já garantiu que tem uma estrutura financeira planejada para manter as contas em dia. Até lá.